Um, dois, três, um Você viu só que amou Nunca ligou-se assim E passou nem parou Mas olhou só pra mim Se voltar vou atrás Vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor Foi feitinho pra dar Olha É como o verão Quente o coração Sauda de repente Para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem Esse mar no olhar E vai ver, tem que ser Nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim Já cansei de esperar Nem parei, nem dormi Só pensando em me dar Peço Mas você não vem Vem, é Eu deixo então Falo só de você Mas você vem Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E vai ver, tem de ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Eu peço, mas você não vem, me vem, é. Eu deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem.